Olá, o Cenas do Brasil reestreia a temporada 2016 com a contagem regressiva de 200 dias para o início dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Os investimentos do governo federal no esporte, as melhorias no setor turístico e na mobilidade urbana e o aprimoramento na gestão da segurança. Essas e outras questões serão debatidas aqui no Cenas do Brasil. E você pode participar enviando perguntas pelas redes sociais facebook.com.br tvnbr, twitter.com.br tvnbr e pelo e-mail cenasdobrasil.com.br Eu espero a sua participação. Até lá!